Praça do Porto, todos aqui, de Angra, olha isso aqui, olha aqui, eles aqui, cadê o abrigo municipal, tá vendo? Praça, agora é noite, Praça do Porto, todos aqui, acredite, centro de Angra de Juiz, ó, a gente brinca com as crianças, tem um aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, lá no canto, eles estão aqui. Praça do Porto, centro de Angra de Juiz, cadê o abrigo municipal? Todos aqui, Cadê o abrigo municipal? Praça do Porto, centro de Angra de Juiz, tem um aqui, já tá chegando o outro, e o abrigo municipal, e o castramóvel que é fixo? Não tem como, né? Ó, Praça do Porto, todos aqui, brincas de crianças, aqui, acredite, ó, areia, areia da imundícia e da vergonha, isso é Angra de Juiz, é Cancun. Então aqui, ó, não é isso? Obrigado, abrigo municipal dos animais, obrigado, governo da vergonha, Obrigado, abrigo municipal dos animais, obrigado, governo da vergonha,